Olá, eu preparei para você uma coleção inspirada em lindos e simples jardins porque a simplicidade pode ser sua aliada em um bom projeto de decoração sejam bem-vindos ao canal Só Ideias Legais se você não é inscrito, se inscreva para não perder nossos vídeos eles saem todos os dias o que não vai faltar são ideias legais para personalizar um jardim e ele ficar de acordo com o seu gosto é claro, você pode harmonizar as cores e os espaços diversificando as variedades de flores algo bem legal para se fazer em um jardim é destinar um local a descanso onde possa apreciar a natureza, relaxar e fazer uma boa leitura o jardim pode ser feito de acordo com o espaço que se tem por exemplo, você pode complementar o jardim com lindas pedras brancas para ficar mais organizado olha que lindo além das pedras, pode combinar também alguns vasos alguns mais requintados que outros que podem ser de diferentes tamanhos e quem sabe até colocar alguns objetos como painéis de madeira saídas de água plantas suspensas e até árvores agora, se você tiver um pouquinho mais de espaço um caminho de pedras ficará perfeito e tudo fica ainda mais charmoso se você combinar com a sua personalidade pois, muitas vezes, o menos é mais e um lindo jardim combinando com plantas e folhagens pode ser perfeito para você também, você pode usar plantas de cores mais fortes para colocar beleza no seu jardim e ainda, mesclar com vários elementos de madeira ora, se você chegou até aqui está na hora de compartilhar com seus amigos estamos no Facebook e no Instagram o link está no primeiro comentário desse vídeo tchau, tchau e até o próximo vídeo